Música Professor doutor Antônio Carlos Uffo, que é professor do Departamento de Recursos Hídricos da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Bom, vai ser uma tarefa um pouco difícil, fazer uma palestra após ouvir a doutora Alexandra Faccioli Martins e da doutora Sandra, que elas deram aula de gerenciamento de recursos hídricos e eu sou professor de recursos hídricos da casa. Eu fico, na verdade eu fiquei um pouco, um pouco de inveja, mas uma inveja positiva. Eu fiquei surpreendido e foi muito positiva, a minha surpresa, de ver o Ministério Público com tanto conhecimento técnico da área de gestão e de hidrologia. Parabéns e acendeu uma esperança no fundo do coração de ter ouvido a palestra das senhoras. Muito obrigado. Bom, isso aqui é uma aula introdutória do gerenciamento de recursos hídricos que eu falo no curso de gerenciamento aqui da Unicamp. E a primeira coisa que eu apresento seria esse gráfico do crescimento populacional do crescimento populacional da estimativa até 2050. E nós vemos aqui, conseguimos ver, o crescimento, principalmente a população na Ásia, na África, mas não tanto na Europa, que é um decrescimento, na América do Norte também é da decelerização e na América. Esse gráfico demonstra que a população continua em franco crescimento. E que o meio ambiente já não mais consegue tratar todos os resíduos que nós lançamos no ambiente. Não nas regiões populosas. Então não é possível a sustentabilidade numa situação como essa. Então nós tínhamos duas situações aqui, uma economia de mercado, e hoje nós estamos numa economia de espaçonave. Porque a cada 20 anos dobram os volumes de água consumida pela humanidade, segundo o Freitas 2000. E no conceito de gerenciamento, é importante manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Só que na economia de mercado, é que ainda se busca fornecer sempre mais água atendendo, ou sempre aumentando a oferta para atender a demanda. Isso aqui não é sustentável. Porque os efluentes lançados, os resíduos lançados, o meio ambiente não consegue assimilar. Enquanto o meio ambiente tem essa capacidade de assimilação, de autodepuração, nós estamos nessa economia de mercado. Quando a quantidade lançada de efluentes e resíduos é maior do que essa capacidade, o ambiente não é capaz de tratar sozinho, ele precisa de ajuda. Ele é preciso de ajuda. Aí nós nos encontramos na economia de espaçonave. E por que é o nome de economia de espaçonave? Nós vemos quando os astronautas vão para a estação espacial, eles não podem levar grandes quantidades de água e lançá-la no espaço. É necessário que eles utilizem aquela água e no próprio traje, coleta-se a urina, tratam e eles bebem essa urina de novo. Eles não podem levar metros cúbicos e metros cúbicos de água para cima, que é muito caro. Então, nesse processo, existe aqui uma tecnologia suficiente para que esse recurso que já foi usado uma vez, seja usado duas, três, quatro, cinco vezes. E é isso que está faltando na nossa gestão de recursos hídricos. O sistema já não é mais capaz de agir sozinho. O ambiente, ele precisa de ajuda. Nós não podemos mais lançar influentes brutos. Nós temos que tratar esse fluente e ir na melhor porcentagem possível. Agora, como nós temos, na maioria, ou na nossa realidade, quase não se trata esgoto Brasil afora, pelo menos sistemas para se iniciar que trate 40%, não a exigência de 95%. Vamos andando, dando um passo de cada vez, mas que comece algum processo de tratamento, por mais simples que seja, para reduzir a quantidade de fluentes lançados brutos, para que o meio ambiente consiga depurar parte dele. Porque quando se joga muita quantidade, ele não é capaz de fazer. Por isso que compromete a qualidade das águas dos nossos rios. E no conceito básico também de gerenciamento, o aumento da população, ela multiplica os seus usos. Então, acrescente demanda de água. Então, por isso, a razão de se buscar transposição de águas de outros lugares, porque a água disponível não é suficiente. Não existe a disponibilidade. Existe a disponibilidade, inclusive, no Alto Tietê. Existe o Rio Tietê, que no período de seca, tem uma vazão de 60 metros cúbicos por segundo. E se ele estivesse limpo, ele poderia atender à demanda. E eu poderia usar, tratar, devolvê-lo ao Rio Capital novamente. Poderia estar usando. É o que acontece em Londres, que se usa, em média, 10 vezes a mesma água. É o que acontece na Ásia, em algumas cidades da Ásia, também isso acontece. E quando você não consegue atender à demanda, nós temos crise de escassez, conflitos de interesses, perturbações sociais, impedimento ao desenvolvimento econômico, impedimento à preservação ambiental e competição institucional. E nós estamos vivenciando isso desde o ano passado. Quantas crises, quantos conflitos nós temos vivenciado? Nós estamos aqui, justamente, na crise. Hoje nós estamos gerenciando a crise. Quando em recursos hídricos, como foi dito aqui antes, nós deveríamos estar gerenciando o risco. Nós temos que diminuir a exposição ao risco. Nós temos que ter segurança hídrica. E isso não aconteceu. Hoje nós gerenciamos o risco. Estamos correndo atrás. É sempre atrás. Não houve planejamento. Ou o que foi planejado não correspondeu às necessidades. Mas o que é falta de informação? É falta de vontade? Aqui é o que eu falava, a distribuição de água doce no mundo. 12% corresponde a só o Brasil. Só que ela está 80% na região amazônica. E os outros 20%, ou 19% no restante do país. Se comparado com as outras regiões, o Brasil é o detentor da maior quantidade de água. A Ásia inteira, que é o maior continente, tem 28%. Mas é bem maior do que o Brasil. Nós temos disponibilidade por quantidade e qualidade de água. A água é um recurso natural, renovável. Porém, ela não é inesgotável. Ela se esgota em quantidade e em qualidade, se for superexplorada. Enquanto a demanda for maior pela oferta, eu vou ter conflitos pelo uso da água. Enquanto a oferta for maior do que a água, eu consigo gerenciar a água. Mas quando a demanda é superior, eu não consigo fazer essa gestão. Então, na declaração de Dublin, já que estamos falando também de declarações, ela colocou alguns princípios fundamentais em 92. A saúde e o bem-estar do homem, a garantia de alimentos, o desenvolvimento industrial e o equilíbrio dos ecossistemas estão sob risco se a gestão da água e do sodo não se tornar realidade na presente década de forma bem mais efetiva do que tem sido no passado. Então, isso daqui já são princípios bem antigos. Se nós formos comparar onde nós estamos em 2015, isso é de 92. As outras declarações de 72 estão a ser repetidas. Mas por que isso não é incorporado na nossa gestão? Por que isso não é utilizado na nossa gestão? Qual que é o problema? Dos princípios mais importantes, nós temos que a água doce é um recurso finito e vulnerável, essencial para a conservação da vida e manutenção do desenvolvimento e do meio ambiente. Então, isso daqui, a água, é um recurso finito e vulnerável. Ela é considerada como recurso hídrico porque facilita o gerenciamento em condições de normalidade de oferta. Em caso de escassez, não pode ser considerada como recurso, mas ela passa a ser utilizada como elemento essencial à vida. Então, o desenvolvimento da gestão de água deve ser baseado em participação de usuários, repetindo tudo o que foi falado aqui, são os mesmos princípios, dos planejadores e dos decisores políticos em todos os níveis. As mulheres devem assumir o papel essencial na conservação da água e nós vimos aqui dois exemplos. Olha aqui, as mulheres devem assumir o papel. E por que será? São mais corajosas do que nós. Elas assumem o compromisso e os homens parecem que têm medo, se acovardam. Então, parabéns mais uma vez. Aqui eu brinco com os meus alunos que eu falo porque a mulher, as mulheres devem assumir porque elas ficam no tanque e na pia. Aí eu tenho algumas alunas que querem me bater. Mas não, na maioria das sociedades, principalmente na África, é da mulher a responsabilidade de buscar água, quilômetros de distância, com água, sem qualidade nenhuma, na cabeça, para fazer todas as atividades. As atividades são decidentação e alimentação. É de responsabilidade das mulheres e a educação dos filhos das novas gerações. Então, a mulher tem um papel importante justamente por causa disso. Cabe a ela a educação, cabe a ela buscar água para a família, em algumas culturas. E a água tem valor econômico em todos os seus usos competitivos e deve-se promover a conservação e proteção. Isso é uma máxima da sustentabilidade. Aqui ele tem valor econômico porque facilita a gestão. É por isso. Mas depois transformar a água como uma comodita. Não é esse o princípio do gerenciamento de recursos hídricos. É simplesmente princípios de economia que devem ser utilizados para facilitar a gestão. Para tornar possível a gestão autossustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental. E na nossa lei, que é o nosso marco referencial, a 9.433, ela coloca cinco instrumentos de gestão. Um dos instrumentos foi vetado em 97 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que era cobrança pelos... Não era cobrança pelos daigmas, não. Compensação aos municípios. Porque no texto da lei não falava de onde vinha os recursos, qual era a fonte de recursos. E foi vetado. Foi aprovado, portanto, este instrumento de gestão nos estados do Paraná e de Minas Gerais, que colocaram ICMS ecológico. É cobrado no imposto de combustíveis uma parte do ICMS que é destinada à compensação aos municípios, que perdem parte de sua área para a produção de água para outras regiões. Eles deixam de se desenvolver, de usar todo o seu potencial para permitir que a água saia do seu território com qualidade para ser utilizada em outras regiões. É o caso de Extrema, protegendo os seus recursos ríos para a produção de água que vem aqui para São Paulo. Então, Extrema deve receber a parte desse ICMS ecológico do Estado de Minas Gerais, porque existe lá esse instrumento. Aqui eu discordo do que o Sérgio colocou, porque ele falou que ao comitê cabe somente o plano de recursos rígicos. Não. A nossa legislação deixa claro que a função do comitê de recursos rígicos, ele tem que usar como instrumento o planejamento de recursos rígicos. É o instrumento mais poderoso que ele tem e que usa os demais instrumentos para ser possível fazer o planejamento. Ele precisa do enquadramento de cursos de água em classe, segundo os usos preponderantes, porque ali ele pode saber qual outorga, qual uso a outorga vai ser dada, que é baseado na qualidade de água, no padrão da qualidade de água. Se a água é muito suja, é classe 4, eu não posso usar para abastecimento humano. Eu posso usar para navegação, para geração de eletricidade, para contemplação paisagística, mas eu não posso usar para irrigação de hortaliças. Poderia usar para irrigação de culturas arbóreas, desde que a água vá para o pé ou direto para as raízes. Eu posso fazer esse uso. É como foi mostrado pelo Daniel de manhã, os sistemas de tratamento lá por micromesh, micromesh, com as bactérias, é o esgoto, é o alimento da planta. É o alimento, tem nutrientes. Então poderia ser usado para irrigação, desde que não tenha contato com o fruto. A outorga dos direitos de uso e recursos hídricos. É a licença para uso do recurso hídrico. Isso daqui é definido na lei como de responsabilidade do comitê. É do comitê, não é do Departamento de Água e Energia Elétrica do estado de São Paulo. Este modelo do departamento é o modelo anterior, que era o modelo de gerenciamento, burocrático, o que não deu certo. Mas a estrutura de gerenciamento continuou. E contaminou a nossa gestão. Então nós temos um marco referencial, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, que não foi implantada adequadamente. É por isso que não funciona. É por isso que na crise, o comitê ficou engessado. Porque o gerenciamento ainda está centralizado. Por que não funciona? Por que o comitê não dá outorga? Ele é consultado, mas quem dá outorga, no fundo, é o Departamento de Água e Energia Elétrica. Porque ele não tem recurso para isso. Ele não tem recurso. Mas na política foi previsto justamente a cobrança pelos recursos hídricos, que era para possibilitar a arrecadação de recursos suficientes para manter toda a estrutura administrativa e de investimento da bacia. Dos princípios de poluidor e pagador, princípio de beneficiário e pagador, era para ser utilizado aqui com recurso advindo da cobrança pelo uso da água bruta. E agora, em plena crise, a gente ouve a notícia que está aumentando o valor da tarifa de água tratada, porque a Sabesp não tem dinheiro para investir em infraestrutura. Ela precisa se capitalizar para fazer o investimento. Como assim? Não foi esse o desenho da nossa política de recursos hídricos. A política diz, claro, que é o comitê de bacias que tem que fazer esse investimento. Mas ela tem que ter a arrecadação suficiente para isso. E nós temos também aqui um sistema de informações de recursos hídricos e, como foi dito aqui desde ontem, não existe transparência. Nós técnicos, nós não temos acesso aos dados do sistema Cantareira. Nós temos no entorno do Cantareira. No Cantareira, é um buraco negro em relação a dados. Nós não temos dados de precipitação, não temos dados de vazão. Então, a gente não consegue fazer modelação para descobrir o que está acontecendo naquela bacia. Por que esse véu negro em cima dessa bacia? Qual que é o problema dessa bacia que não se pode mostrar o que acontece ali dentro? Existe algum motivo? A cobrança do uso da água, quando ela foi institucionalizada, ela previa reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário a indicação do seu real valor. Quanto que se paga hoje pelo metro cúbico? Parece que houve um aumento, mas de 6%, paga um centavo por metro cúbico. Tem valor? Um centavo por metro cúbico? Não tem. Nós compramos um galão de 20 litros de água mineral, nós pagamos 8, 10 reais por 20 litros. Em regiões de crise, por falta de água, chegou a 20 reais, 25 reais, um garrafão de 20 litros. Então, há a disponibilidade ou a vontade de pagar por esse bem para a ingestão. Mas nós usamos em todas as nossas atividades a água. Também foi criado para incentivar a racionalização do uso da água, para impedir o desperdício. Nós controlamos o desperdício mexendo no bolso. Então, a água tem que ter um valor suficiente para que se incentive o uso racional. Porque quando sobe ou a falta de água, a imaginação do homem aumenta. Você cria quantas soluções não apareceram nesse período de crise para tentar racionalizar a água. Nós somos criativos. Mas nós temos que ter esse incentivo. Qual é o incentivo de racionalização? É a cobrança pelo uso da água, um instrumento de gestão. E o terceiro, que é mais importante, é obter recursos financeiros para financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Esse era o papel do comitê de bacia. Era assim que o comitê deveria estar funcionando. Porque como ele foi idealizado? Como que ele foi imaginado? Esta representação é a analogia entre um prédio de condomínios e a bacia hidrográfica. Quem mora em apartamento sabe como funciona um condomínio. Você vai construir a piscina, foi lá na assembleia, foi deliberada a construção da piscina, vamos então pagar, fazer um fundo, cobrança pelo uso da água para arrecadar o fundo e construir a piscina. Porque vai ser o quê? Uma obra do condomínio e de todos os condôminos vão ter acesso à piscina, essa área de recriação. Tem o que pintar o prédio? Nós temos o quê? Arrecadar o dinheiro para fazer isso. Então, na arrecadação, ela poderia estar recebendo esse dinheiro, criando fundo para investimento e melhorias da bacia. Construção de estação de tratamento de esgoto, de água, subsidiar, troca de rede de distribuição de água para diminuir vazamento, construção de rede de galeria de águas pluviais, tudo que fosse melhorar a qualidade de água ou evitar os fenômenos de enchentes ou de escassez na região. O investimento, talvez, no reservatório de Pedreira e Duas Pontes, quem deveria estar construindo, investindo, pagando, seria o comitê de bacia do PCJ. Porque é o princípio do beneficiar o pagador. Nós vamos nos beneficiar com a aumenta da disponibilidade hídrica e nós pagamos por isso. Só que a infraestrutura é pública, é do comitê. Não deve ser privatizado. Na apresentação do Sérgio, ele falou que o Cantareira, a dona, a Sabesp, é a dona do Cantareira. Isso é um absurdo pela nossa legislação, pelo modelo que foi desenhado, é a infraestrutura do nosso condomínio. Não pode ser de uma empresa. Não é a empresa que a dona, ela foi construída, não com o dinheiro da Sabesp, ela foi construída, o sistema Cantareira, pelo governo do estado de São Paulo, que iniciou em 67, a primeira fase terminou em 74, a segunda fase iniciou em 77, terminou em 82, e a Sabesp foi criada para gerir o Cantareira e depois que foi desativado o DAI, na época, e passou a ser Cantareira. Mas quem investiu foi o estado. Então, ela é pública, o Cantareira, não é da Sabesp. A Sabesp não é dona. E nem deve ser dona, porque a Sabesp é uma concessionária de serviço. E por esse modelo, a água tem valor econômico e pela legislação também, pelo marco referencial de saneamento, você tem uma empresa de saneamento, que pode ser uma concessionária de serviço, e que se ela não prestar o serviço esperado, pode simplesmente cancelar esse contrato e abrir uma outra licitação, pegar uma outra empresa. Agora, se a infraestrutura fica pertencente à empresa, como é que você vai fazer? No caso do condomínio, eu contrato uma empresa para fazer a administração do condomínio, aí ela constrói a piscina, ela constrói o playground. Não está trabalhando de acordo, eu quero trocar, mas tudo bem, eu vou embora desde que eu leve a piscina ou o playground, ou então vocês me indenizem isso. Mas eu não tenho como fazer, ela vem aqui, seca e fecha a piscina e leva todos os brinquedos. É isso que funciona? Não é esse o modelo de gerenciamento de recursos hídricos. Não foi esse. Então ele foi pensado exatamente com essa analogia. Toda a infraestrutura criada dentro da bacia é pública e do comitê de bacias. A empresa de saneamento é uma concessionária de serviço e ela tem que prestar aquilo que está em contrato. Uma concessionária de rodovias, por exemplo, a estrada é da concessionária? Não, a estrada é pública, a concessionária vem para fazer a operação e a manutenção da rodovia e ela cobra para isso. Ela tem a cobrança do pedágio para gerar rendas para que ela consiga fazer a operação e a manutenção. E é isso que tem que ser feito também no setor de saneamento. Então, na palestra de ontem, do dia 17, o Dr. Rio Brasil apresentou os dados que entre 2007 e 2014 foram arrecadados em todo o estado de São Paulo 222,4 milhões, a média de 27,8 milhões por ano. A construção dos dois reservatórios aqui de pedreira e de duas pontes avaliado em 612. Isso aqui eu peguei dos autos da audiência pública realizada no dia 18 de setembro do ano passado para a construção das duas barragens, pedreira e duas pontes. E aqui, na audiência, se perguntava qual seria o valor estimado para cada barragem? Então, a resposta, os valores estimados dos investimentos para os empreendimentos conforme os projetos básicos são barragem e duas pontes 264 milhões da tabase de junho de 2013 e barragem de pedreira 348 milhões da tabase de junho de 2013. E o arrecadado em 7, 8 anos foi de 222. Ou seja, o valor arrecadado no estado inteiro não seria suficiente para construir um único reservatório em uma única bacia das 22 que nós temos. Então, não temos que aumentar a tarifa da água que nós recebemos, tem que aumentar o valor da cobrança pelo uso da água para que o comitê funcione como era previsto no seu desenho inicial e que isso não ocorre. A transparência, aqui também foi falado da transparência. Como é que eu posso acreditar num dado oficial que apresenta aqui no dia 30 de abril, 30 de abril, vazões negativas, menos 11, quase menos 12, foram seis telas dessas com valores negativos até a última que está no site hoje. isso aqui não é transparência, isso aqui é conta de chegada. Olhando as vazões de entrada, elas variam, mesmo no maio do ano passado, sem haver chuvas que provocassem alteração de vazões, é um sobe e desce, um sobe e desce que não tem representação física na bacia. Então, tem alguma coisa errada com dado oficial que não se pode confiar. Além de não ter um deserto de dados, quer dizer, deve ter um oceano de dados, mas nós não temos informação nenhuma, não temos acesso a essa informação. Então, esse é um grande problema no gerenciamento de recursos hídricos. A água, recurso natural, variável no tempo e no espaço. Então, se ela é variável no tempo e no espaço, eu tenho que conhecer, e nós tínhamos conhecimento da variabilidade do clima na nossa região. E isso deveria estar constando nos planos de bacia, porque isso é obrigatório, toda bacia tem que ter um plano. E esse plano tem que conversar com o plano estadual, que vai conversar com o plano regional e com o plano nacional de recursos hídricos. Então, tem que ter pontos mínimos em comum nesse plano. E um deles deveria ser justamente esse, o que fazer na seca, o que fazer na enchente. Isso não consta. Nós temos, tínhamos, na resolução 12.3 de 2004, um instrumento que usou justamente dois anos mais secos da história, até então, que 52 e 53, e 54, que era a curva de aversão a risco, que foi rasgada no ano passado, justamente quando ela precisava ser utilizada. Porque criou-se aquele banco de águas, que, na verdade, é uma falácia, ele nunca ia funcionar, só funciona quando tem água, e quando não tem, ele fracassou. E isso que levou ao esvaziamento do cantareira, porque colocou-se dois instrumentos e um anulou o outro, e justamente o outro que incorporava o risco de desabastecimento. E isso não poderia ter acontecido. A variabilidade climática deve-se levar em conta no planejamento sem viés ideológico. Eu não posso acreditar, e por ideologia eu acredito em alguma coisa, e sem levar em consideração qual que é o regime que já foi observado historicamente, o que eu enxergo hidrologicamente. Então, aqui eu tenho um resumo. Em 53, já que foi falado muito esse ano de 53, nós tínhamos no Nordeste situação de escassez. Aqui a população da zona rural invade a cidade de Surubim com vontade de saquear tudo que podia, porque estavam morrendo de fome. Aí o padre foi intermediar entre os invasores e o comércio local, e falou assim, olha, ou vocês distribuem cestas básicas ou a população vai tomar força. No dia seguinte, as filas organizadas foram doadas cestas básicas para mais ou menos 1.200 pessoas que estavam morrendo de fome, por causa da seca. Isso em 53. No Sudeste brasileiro, em 53, passávamos também por estiagem. E aqui, mudanças climáticas ameaçam a produção de café no Brasil. Aqui o relatório da Cambuí Coffee em Cotton States afirma que também a nossa produção de algodão se encontra em perigo. E aqui no texto, que é esse pedacinho, eu faço transcrição aqui. No transcurso dos últimos 25 anos, a queda média de chuva diminuiu bastante no sul do Brasil. No rico estado de São Paulo, a seca aumentou de modo alarmante. desde 1940, apresenta o informe que as duas explicações sobre a diminuição das chuvas no sul do Brasil são a derrubada das matas a um simples ciclo climático. Quer dizer, essa história de mudanças climáticas é mais velha do que o meu avô. O meu avô já era mais velho do que isso. O que aconteceu no Amazonas em 53? A maior enchente do rio Amazonas. Foram 370 mil metros cúbicos por segundo que chegavam no mar, na fossa. Então aqui, outras fotos, o gado ilhado no Amazonas em 53, passarelas para a população não andar no meio da água, com água na cintura. Então construiu-se as passarelas. Aqui as pessoas andando de barco no centro de Manaus e aqui um barco maior também andando no centro de Manaus. Ou seja, o nível d'água entrou dentro da cidade. Em 53, a Europa passava por uma grande enchente. Aqui nós temos a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Enchentes, aqui enchentes, os pontos de enchentes, as pessoas andando dentro d'água em Londres e em outras cidades. Aqui uma festa foi cancelada porque o salão de festa ficou destruído. Aqui na Holanda, a Holanda aproveitou a sua janela de oportunidade. Foi a maior enchente da Holanda em sua história em que morreram mais de 3 mil pessoas e dezenas de milhares de casas foram destruídas. A partir de 53, a Holanda decidiu construir uma estrutura de diques de proteção. Então, desde 1960 até 1990, construiu toda a infraestrutura. A Holanda aprendeu, usou a sua janela de oportunidade. A Inglaterra reclamava. O que é a Inglaterra? Quais as defesas que o Night Kindle tem comparadas com a da Holanda? E o que aconteceu? Aqui na Itália, em 53, houve enchentes. Itália, enchentes, foram mais de 100 mortos na Itália, 64 na Grã-Bretanha e 3 mil na Holanda. Na Califórnia, em 53, passávamos também por secas. Em 53, na Califórnia, havia aquela dust storm, aquela tempestade de poeira ou de areia, exatamente um período seco. Na década de 30, também teve. Aqui, completamente desolado por causa da seca. Na China, em 53, a fome também por causa de seca. e nessa década de 50, que o Brasil também passou pela sua década mais seca na década de 50, tanto é que são cinco ou seis anos desse período que é utilizado para o cálculo do risco de desabastecimento de energia elétrica pela ONS e EPE, eles usam justamente esse período. A curva de aversão a risco usou esse período, quer dizer, foi o sudeste inteiro. Na China também houve isso. E no Japão, um milhão de japoneses sem casa, sem teto, justamente por causa das enchentes. Aqui no Japão foram 664 mortes em 53 devido às enchentes. Então, esses fenômenos, eles ocorrem, sempre ocorreram e sempre ocorrerão. em 2014. Piracicaba, hortandade de peixe, aqui é o cantareiro a seco, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste brasileiro, o rio Piracicaba a seco, no nordeste, o gado morrendo de sede, por isso aquela tecnologia da micro-mesh, talvez colocar isso no sertão para que o gado pelo menos não morra de sede, ou outros animais que não têm onde buscar água. no Amazonas, de novo, enchente, exatamente como aconteceu em 53, Amazonas, debaixo d'água, de novo as passarelas em Manaus para se andar, para não ter que andar no meio da água. Aqui a Europa debaixo d'água de novo, quer dizer, os mesmos locais com os mesmos fenômenos. O que tem a Europa aqui? Nós temos a Itália, de novo, que enchente, aqui deve ser a cidade de Pisa, Itália, o Night Kingdom, de novo, enchentes, aqui a Inglaterra, enchentes, aqui a Itália, de novo, a Europa, aqui, Floodings, Heavy Storms, de novo, o leste europeu sofreu com a maior enchente dos últimos 100 anos, que é o registro de dados. Então, nós temos aqui, a Sérvia, debaixo d'água, aqui, Croácia, Bósnia e Zegóvina e a Sérvia, a tempestade. Nordeste europeu sob a pior tormenta desde 1953. Então, esses fenômenos já aconteceram na história, esta é registrada em 60 anos. Na Califórnia, também em 2014, seca, também tem desolva de automóvel no fundo do reservatório. O gado também morre de sede. Os reservatórios também secam, utilizam o volume morto. Os rios também secam. Na China, de novo, seca, trazendo fome, né? Acabou o pão dos chineses. Desde 63 anos. Aqui, a pior seca em meio século atinge a China. Hiroshima, no Japão, de novo, o quenchente. Então, nós temos os mesmos locais com os mesmos fenômenos. Isso significa que existe um padrão. E esse padrão não é aquecimento global. Ele é padrão, porque nessa época, a temperatura estava caindo. Esse é um padrão. Então, eu não posso usar ideologia para trabalhar com planejamento. Quem define o macroclima global são a circulação atmosfera e a circulação oceânica. No Equador, esquenta mais. Existe a convecção térmica, condensação e precipitação. Região de baixas pressões. Região de baixa pressão é úmido. Região de alta pressão é quando a água, a massa de ar subiu, perdeu a umidade e ela vai descer. Geralmente, na faixa dos 30 graus. Norte e 30 graus sul. Onde desce. No verão, essas zonas de alta pressão ficam nos oceanos, porque a terra aquece mais rapidamente que a massa de água. Então, baixa a pressão, aumenta, expande o ar, sobe. Então, você cria baixa pressão e a alta pressão fica no meio. O ano passado, naquele calor que nós sentimos, essa zona de alta pressão atingiu aqui, o sudeste brasileiro e o nordeste. E pedindo que as frentes frias que sobem pela região de baixa pressão, que aqui ela está limitada para esses dois muros de alta pressão, é por onde sobem as frentes frias vindas da Argentina. Aqui, frente fria, na África do Sul, frente fria, na Oceania, é por onde as frentes frias conseguem vencer essa barreira de alta pressão no nosso verão. No nosso inverno, essa zona de baixa pressão atinge todo o hemisfério sul e faz com que o nosso inverno seja seco, justamente por causa disso. E depois também tem a circulação oceânica que redistribui o calor. Então, nas costas da Europa, aqui, no oeste europeu, ele é mais quente aqui em cima, na Inglaterra, do que aqui embaixo, em Nova Iorque. Ela está bem mais ao norte e é bem mais quente do que em Nova Iorque, do que a costa leste americana. Alta pressão, ar seco, baixa pressão, ar úmido, ou seja, região úmida. Quem define o clima é isso. Mudanças climáticas, temos aquecimento global, temperatura global subiu até 1998, de lá para cá vem caindo. Nós tínhamos ciclos até 1997, era o Big Freeze, a história de mudanças climáticas, nós estávamos entrando na nova era glacial. Na década de 80, já começa a haver aquecimento, até 2001, 2010 de novo, enterrado, são cinco anos de intensos invernos no hemisfério norte. Vocês devem ter notícias que esse ano nevou bastante na América do Norte. E esses são ciclos, então posso descrever esses ciclos, olha um ciclo, sobe e desce, sobe e desce, isso é constante, sobe e desce, isso aqui é de 50 e quanto? Isso aqui é de 69. 880 a 1963. Aqui o Cantareira, quando ele foi dimensionado, o Cantareira, aquele conjunto de reservatórios, ele foi construído, idealizado na década de 60, então na década de 60 eu estou aqui, os dados que existiam disponíveis para fazer o dimensionamento do reservatório, correspondiam a 20 anos, eu peguei justamente o período mais seco da história para dimensionar os reservatórios. Então eles foram dimensionados na seca e depois da década de 70 e depois deles construídos, eles operaram na alta, então sobrava água, por isso que houve o aumento da autórga em 2004, na renovação da autórga do sistema Cantareira, de 36 passou para 36, aumentou, e o sistema produziu mais de 40 metros cúbicos por segundo por mais de 10 anos, tanto é que na minuta de renovação da autórga que era para ter ocorrido em agosto do ano passado, se previa a renovação da autórga para 40 metros cúbicos por segundo iam oficializar aquilo que eles já faziam no sistema Cantareira. E veio essa seca e acabou com a alegria. Então agora, na renovação da autórga, não se pode renovar uma vazão acima dos 33 ou 32, porque o sistema não tem capacidade de regularização, ele não foi projetado para essa situação. Então antes da década de 30, chovia mais, 30 anos chovendo menos, depois 40, 30 anos chovendo mais, e agora o que nós esperamos para frente? Talvez um período longo de baixas precipitações. Isso é chamado hidrologia de efeito José. Vacas gordas, vacas magras, vacas gordas e vem as vacas magras pela frente. Aqui o aquecimento global, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso aqui é uma constante na natureza, são ciclos. E desde 98 a temperatura vem caindo. E aqui se fala que é um hiato do aquecimento global. São 18 anos e 4 meses de anomalias, que a temperatura em vez de subir, está caindo. Mas engraçado que isso ocorreu ao longo dos séculos aqui, dos últimos 120 anos. E aqui série histórica de vazões do rio Colorado nos Estados Unidos. O vermelho é observado, o em preto foi recuperado por técnica de carbono 14. O que você observa? O mesmo fenômeno. Sobe, desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, e assim por diante. Então, se eu vou calcular, fazer estimativa de vazões utilizando séries temporais, que aqui falou, de manhã, o nosso colega, que séries temporais, foi o Vicente Andreu, e séries temporais, ele pega a média. Se eu tenho só esse trechinho aqui, vou calcular a média e desvio padrão e vou gerar artificialmente séries que vão manter a mesma média e desvio padrão. Então, as minhas séries geradas teriam essa média aqui. Estaria superestimando. Aí vem o período seco, o meu sistema entra em colapso, porque eu projetei, ou fiz o planejamento da operação baseado nessa média e nesse desvio padrão. Se eu pego o período mais baixo, eu calculo a média e desvio padrão, eu vou gerar séries sintéticas nessa mesma magnitude. Ou seja, depois começa a aumentar, está aumentando a produção que aconteceu no Cantareira. Ele foi dimensionado na baixa e operou na alta. Agora está entrando na baixa e nós estamos sem água. Então, no planejamento, ele tem que ir, no planejamento, eu tenho que prever esse fenômeno climático, o ciclo que ocorre. Porque assim, eu posso fazer um planejamento e estimar os períodos críticos, tanto de máxima quanto de falta de água no sistema. E aqui eu brinquei, isso aqui eu tenho um artigo publicado que eu falo do sol, o motor das variabilidades climáticas. É que eu peguei os ciclos solares, que tem o período de 11, de 8 a 11 anos, de 67 a 100 anos, de 150 a 200, somei os três efeitos aqui, e o comportamento é parecido com o observado na série de vazões. Então, essa aqui é uma teoria que ela tem que ser considerada no planejamento. Eu não vou esquecer o aquecimento global que prevê aumento da prestação da região, mas eu tenho que gerar cenários, cenários hipotéticos possíveis para poder determinar soluções que possam ser aplicadas tanto na alta quanto na baixa, o que não foi feito. Só se calcula a média e estima a projeção da população de crescimento e qual que é a demanda necessária. Não há sustentabilidade nessa situação. Então, conclusões. Nós temos que melhorar a rigidez do ambiente para aumentar a disponibilidade de água por qualidade por meio do tratamento de efluentes, proteção de nascentes, recomposição de matas ciliares. Nós precisamos recuperar a saúde do nosso meio ambiente para garantir a produção de água de qualidade e melhorando a saúde da população. Participação dos usuários. A nossa política prevê a participação dos usuários e esse é o modelo que dá certo em todos os locais do mundo. No gerenciamento dos recursos hídricos, que é a descentralização. E nós não vimos esse comitê funcionando justamente porque nós estamos numa mistura de dois modelos. O modelo burocrático, que é o falido, anterior, passado, com o modelo atual que não foi implantado em sua plenitude e, portanto, não está funcionando. Instrumento de gestão, cobrança pelo uso da água para que a bacia invista na sua própria infraestrutura. e planejamento dos recursos hídricos, considerando, então, as variações climáticas naturais. Climáticas naturais, considerando esse efeito José nas cheias e nas secas de longo período, no período mais úmido ou mais seco. E agora, se a gente tem essa informação no planejamento, nos próximos 30 anos, eu devo esperar uma produção menor de energia elétrica por geração hidrelétrica, produção menor de água nos sistemas produtores de água. Então, o meu planejamento vai ser feito nesse horizonte de 30 anos, para depois, a partir de 2040, esperar um outro período de chuvas mais intensas ou mais frequentes. Aí vai ter aumento da produção de água e aumento de produção de energia, como ocorreu no início da década de 70, com todos os sistemas produtores de água e energia elétrica no Brasil, que foram beneficiados com aumento de precipitação. Agora, eles vão pegar o outro lado da moeda. O marco regulatório, que foi dito de manhã que não existia, que nós temos que fazer ou repensar o nosso marco, não, é a nossa lei, 9.483, é o nosso marco regulatório, só que ela tem que ser colocada em operação. Do jeito que está, é um Frankenstein que não funciona, não pensa por si só. E a transparência? Existe a necessidade de um sistema de informações de recursos hídricos, que aqui também foi falado, que não funciona, não existe. Apesar de ter falado que está disposto no site X, está disponibilizado no site Y, mas não são os dados da transparência, eles não são confiáveis. O Ministério Público não acredita nos dados oficiais. Eu, como técnico, não acredito em alguns dados que estão lá oficialmente postos. Então, aqui eu não posso falar em nome da universidade, mas eu acho que a universidade não se oporia à criação, de sediar na universidade um banco de recursos hídricos para ter acesso à população toda e todos esses órgãos. Fazer aqui, deixar disponibilizado. Eu acho que a universidade, eu não posso falar pelo reitor ou pelo conselho universitário, mas essa é uma ideia que nós vamos lançar para a universidade, de sediar dentro da universidade todas as informações hidrológicas e meteorológicas e de qualidade de água para a gestão de recursos hídricos. Porque os dados são públicos e devem ser acessados para a população. A população tem direito acesso a todas essas informações para que nós possamos realmente exercer a nossa cidadania como os fiscais do gerenciamento de recursos hídricos. Então é só isso. Muito obrigado. Obrigado.